Papazinha, até mais um dia aqui pra você! Mais um daily? Eu que sou uma produtora de conteúdos. Pra quem não viu o último vídeo aqui do canal, estamos aqui no Hopi Hari, né? Porque a gente vai passar o dia aqui. E como tem muita coisa pra fazer, hoje o dia vai ser muito corrido. Oh, Jesus! Eu não fiz nada. Eu falei, vou dividir esse daily em dois. Porque hoje, logo depois do Hopi Hari, eu vou pro show do Reden. Por isso que eu decidi dividir em dois. Aí já começou como? Aqui não vem jeito super bem, velho. Aqui é que dá um looping, velho. Acabamos de almoçar, vai dar ruim certeza. Tá querendo regar, não vai regar. Não vai regar. Mano, eu não vou. Cadê o homem guerreiro desse canal? É a montanha-russa do super-homem. Eu não sou nem um super-menino. Não sou nem homem. Você tem que ir, Doutinho. As pessoas acreditam no seu potencial. As pessoas estão erradas. Olha lá, o Coringa tá ali atrás apostando no seu potencial. Eu vou no do Coringa, então. Não, do Coringa é que a gente bate. Precisa me bater? Bate-bate. Isso é agressão, velho. Olha lá, olha o Coringa. Eu amo esses brinquedos, velho. Vamos ver a russa. Tudo que dá adrenalina eu sou apaixonada, gente. Cala a boca com a minha vida. Cala a boca com a minha vida. Ei! Eu não vou nada o Tati na fila. Doutinho vai sim! Para de arreglar, velho! Você tá sendo minha decepção, Doutinho. Doutinho arregou o brinquedo. Vai dar ruim, vai dar ruim que o hambúrguer vai sair, ó. Ou, se eu gorfar, vai aí atrás. Só avisando só, viu? Ai! 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 Ai!!! Ai!!! Onde é que eu tô? Ai, meu Deus, tô todo. É sério, eu não tenho problema com a altura, com a velocidade. Eu preciso muito no banheiro. Se eu entrasse ali, eu ia largar. Desce, solzinha, assim, bate um sono. Ainda mais depois de comer. Não bate um sono, é que a gente tá passando mal mesmo, a gente tá desmaiando. Tô passando muito mal. Mas eu fico muito sono. Calor. Tô vontade de dormir o dia inteiro. Que bonita essa vista, ó. Dá muita vontade de pular ali, velho. Com o calor que tá aqui, tá faltando isso aqui pra eu não me jogar, ó. Sair correndo. Mergulhar que nem peixinho. Nossa, quem é esse ator de Hollywood? Para de ligar. Essa câmera liga sozinha, velho. Olha aí, ó. Ok, você acabou de ir, ó. Aí, ó, vai chegar ali e volta. Aí dá o loop de costas. Matheus, vamos fazer um vídeo do Tumblr aqui de quem se gosta? Vai, vai, vai. Vamos colocar aí, aí a gente passa no Twitter e a galera vai entender nada. Vamos aí. Vamos lá. E esse papo de amor Deus me livre, mas quem me dera Um passarinho me contou Que se te pegar já era, já era. Já para de gravar? Já. Tá bom. Nossa, que saco isso. Gote minha foto. Sabe o que seria perfeito? Arroba aqui. Hum, eu vou adorar. Duas horas, o Doutinho tá desmaiado. E aí, se eu quiser faria tão atoroso, vai sair pra rolar, o que é que tem? Foi você quem falava que a paixão acaba que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Mano, dura aqui, se eu for uma hora da tarde e a gente já tá almoçando agora. Mas pelo menos é bom que repressa. Vai devolver pra já? Você me deu o gelo. E me ligou dos arros. É o gelo? É o gelo. O elefante não tá acostumado com montanha, né? Geralmente é na savana só. Tá almoçando. Almoço. Almoço. Nossa, mas eu não tô indo a desfazer. Não há pra falar. Ah, então eu vou molhar, pera aí. Almoço, manda eles. Não, não. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Não, não, não. Olha, não. Não, não, não. É, não, não. Calma, não. Palzinha pra comer. Agora tem batata Ai, que isso, Matheus? Ai, entrou no meu corpo inteiro, véi Ai Pouco calor, graças a Deus, né? Nossa, 35 graus, véi Agora bateu sono, se tivesse uma cama desbolada eu capotava Agora que já comemos, já descansamos mais um pouco Vamos no Rio Vinho Bravo, cuidado com ele, hein Que ele todo bravo, ele Nossa, véi, tem que ter equilíbrio pra andar daqui, que fica mexendo, viu? Faz que eu caio Adrenalina, hein? Ai, prendeu aqui, ó Mano, eu já tô com uma cagada já Para, para, para Vai molhar o de novo, quer ver? Ai, eu tô no lugar do... Ai, gotinho Ai, não me mole Que é um problema aí, meu Deus? Eu não tô sentando Meu Jorge é branco, eu acho incrível isso, que já molhou tudo Ai, o tiozinho saiu daí Tá molhando, eu não fiz uma olhada O Vitor Clay tá diferente Então é isso que acontece na mãe do Vitor Clay Eu fiz isso tudo, mas não me molhar o balde veio só em mim Apelou agora, né, sementinho, né? Caramba, não Ai, ai Eu vou, né, eu tô fazendo muito mal Olha lá, sai, 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 sai Acabou, ainda bem que eu nem tomo nada Ai, 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 ai Para, Matheus Tem agora nem uma para o show depois aqui, não Já tô toda vermelha Queimei, queimei, queimei Lipitint natural Estamos indo embora já, mano Tô sem voz, tanto que eu gritei Eu tô ferrada Que daqui uns dias estreia meu show E eu preciso estar 100% Inclusive, dia 9, 10 de novembro Estreia do meu show Primeiro link da descrição Para garantir os ingressos É? É Vai ser sensacional, você sabe, né? Olha o Matheus saindo atrás Olha o Matheus Sinto fazer merda Olha lá Lindo Estamos voltando para São Paulo já E hoje tem show do Resende Vou lá Você vai também? Boa Vamos no show do Resende Show do Resende Tornei nova dele Vamos ver como que vai ser Véi, viemos aqui no QN Só para se arrumar A gente tá novo Tamo novo Parece que a gente toma banho Já nos trocamos Eu tomei De gato Tomou banho na pia E agora estamos indo para a peça do Resende Vamos que vamos Que eu tô com saudade de todo mundo Chegamos, hein Chegamos, hein Chegamos, hein Cheguei, hein Ó Vai no mesa daqui a pouco Eu tô nervosa Oi, faz calma, meu amigo Tudo bem? Como que é o seu nome? Fala aí no microfone Pode ser na contagem Então vai 1 2 3 Minha plateia vai à loucura A galera vibrando Acabou o show Tá me invadindo tudo Tô me invadindo backstage Aqui, ó Cuidado, teto baixo Bate a cabeça Tipo assim, ninguém na produção Sabe quem a gente é Então a gente literalmente tá invadindo Eles não têm acesso a essa área Tá invadindo, cara Tá invadindo tudo, cara Cadê meu pai? Resende, equipe, ó Invadir sim Invadiu É que você vai ver depois do vídeo Só tipo assim A gente entrou numa porta e só foi É blog? Blog, 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 blog Oi, gente Do blog, né? Olha lá Olha, olha Tirei print nesse momento Incônico Ai Que fofinhas Fof, fofinha Mas eu nem gosto Se você gosta é foco, amiga Eu aturo, entende? Ó Que isso, meu amigo Ela atura o que a gente é? Eu tava lá Tava até gritando Virgínia Me tirou Ela tava lá Assim assim Ah, último gato e tal Tava mexendo no celular É mesmo, dois Gente, depois ela vem falando Nossa, foi top Ai, quanto tempo Que não aparece nesse canal Ah, porque agora Tá com três canais Aí não liga mais pros parceiros Ai, pronto Ó, tô falando A galera tá me cobrando Pra ir pra Londrina Eu já falei com ele Só que ele tá aqui, ó Pra mandar uma data pra eu ir Quando? Porque eu marquei agora o pessoal Agora A Pamela e o Henrique Eles foram agora Agora a gente marca Esse mês já Quando? Quando que você pode? Ô, assessor Abre o velho Daí Quando dá Quando que você pode? Um dia Um dia Um dia Um dia Aqui, Biancas Nunca, né? Porque você nunca tem tempo Não, mas eu vou Vou, aproveito Em breve Então tá prometido Minirota Do lado sério Semana que vem Se duvidar, viu? Bom, gente Eu saí lá do show do Rezende Foi incrível Foi muito divertido Na verdade O dia todo Foi muito legal Vocês viram que a gente Foi lá no Ropi Rari Depois a gente veio pro QG Depois a gente foi pro show Foi um dia muito massa E foi muito bom rever todo mundo Da época que eu comecei no YouTube Por conta do Rezende O Rezende foi o primeiro cara Que acreditou em mim E falou Nossa, agora eu quero ver essa menina Indo pra frente Então foi muito bom Ter ido no show dele E acompanhado Do mesmo jeito que eu Tô aqui com vocês Gravando todos os dias Fazendo show Fazendo música Ele também continuou Por mais que a gente Não tenha seguido tão juntos Assim, saca? Enfim Tô muito feliz Amanhã tem vídeo novo Às 8 horas da noite Não se esquece Minha música já tá disponível Minha música nova Junto com o meu irmão Me mostra Já tá disponível Em todas as plataformas digitais Quero ver geral Escutando Me Mostra Em breve sai clipe novo, hein? Agora saiu só a música Mas acabou com o clipe Vem, ó Tá maravilhoso Na moral Um beijo pra vocês Tchau! Vai, vai se solta Vai, vai me mostra Que a noite é nossa Que hoje cedo Ninguém volta Mostra Vai, vai se solta Vai, vai me mostra Que a noite é nossa Que hoje cedo Ninguém volta Então me mostra Mostra E é nessa elevadinha Que tu gosta